Música Boa tarde, o Plano Notícias está de volta. Dois projetos de leis que tratam questões relacionadas à área da saúde, em análise pelas comissões permanentes da Câmara, estão acontecendo em audiência pública nesta quarta-feira aqui em Poços. O encontro atende à disposição da lei orgânica do município, que obriga a realização de debates durante a tramitação de matérias que envolva o sistema de vigilância sanitária, epidemiológica e também de saúde. Uma das propostas de autoria do presidente da Câmara, o vereador Marcelo Heitor, é sobre o tempo máximo de espera para a realização de procedimentos médicos no SOS. O projeto prevê ainda que, em casos de urgência e emergência, o atendimento deverá ser imediato. Outro ponto abordado é com relação às crianças. Quando o usuário for menor de 10 anos ou portador de doença grave, os prazos previstos ficam reduzidos em um terço. E somente em um dia, 653 pessoas foram presas por violência doméstica ou por descumprimento de medidas protetivas de urgência. É o que aponta o balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a SEJUSP, das ações feitas em todo o Estado no dia D da Operação Maria da Penha. O dia é chamado assim por marcar ações integradas das instituições e forças de segurança envolvidas. As prisões foram no dia 23 de agosto, dia estadual de combate ao feminicídio. A Operação Maria da Penha foi demandada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e a promovida em todo o território brasileiro, entre os dias 20 de agosto e 20 de setembro. Coordenadas pela SEJUSP, as atividades em Minas Gerais do dia D foram feitas de forma integrada com a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros Militar, o Departamento Penitenciário de Minas Gerais e a Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade, a SUPEC. A operação abrangeu os 853 municípios mineiros e contou com 5.435 policiais militares, civis e penais. 247 viaturas e um drone também foram usados nas ações. Os dados apontam 23 mandados de prisão cumpridos por descumprimento das MPUs e 483 prisões por violência doméstica. Agora o mercado financeiro. O dólar comercial e turismo operam em baixa, cotado a R$ 5,17. A segunda edição do Plano Notícias de hoje fica por aqui. Outras informações você confere durante a nossa programação e pelas redes sociais da TV Plano. Música 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 Música